Fala galera, tudo beleza? Hoje eu estou aqui pra mais um vídeo do canal, vocês viram no vídeo anterior que eu cheguei aqui na cidade de Itá, Santa Catarina, eu tô aqui na entrada da cidade com a MT-03 e agora eu vou acelerar até ali no porto da cidade, que é bem próximo daqui onde eu estou tem o porto, tem as torres da igreja, eu vou mostrar detalhado aqui o caminho, né, pra quem entra em Itá, como que funciona tem a entrada aqui, ó, tem esse bem-vindos à estação de inverno, até os bonecos de gelo tão de roupa, pra vocês terem uma noção e tá aí, ó, eu vou seguir essa estrada pra cá, eu vou pegar a MT-03, vou fazer o balãozinho aqui, ó e vou seguir pra baixo lá, que é onde eu vou pro porto de Itá, isso mesmo tem muitos lugares pra se conhecer aqui, então eu vou mostrar detalhado o caminho pra cada lugar, né às vezes você não conhece Itá, pra você estar conhecendo um pouco mais aí sobre essa cidade que é uma cidade encantadora, uma cidade bacana, é muito bonito, eu com certeza teria uma casa nessa cidade só pra vir aí, curtir os fins de semana, curtir uma férias, sei lá o que que eu ia fazer mas enfim, vou fazer um pequeno corte, vou pegar a MT-03 e vou descer lá no porto, vou mostrar pra vocês então, bora lá, vamos entrar nessa aventura aí comigo bom galera, então vamos lá, eu vou acelerar lá, pra Alzinha agora, pra Alzinha, pro porto de Itá, na verdade, pra Alzinha tô confundindo o próximo lugar que eu vou aí ó, vou fazer só o balãozinho aqui né, não façam isso em casa e vamos acelerar pra baixo aqui ó, que é onde tem o porto de Itá o porto de Itá é bem próximo daqui é bem, bem legal daqui de cima, não sei se dá pra ver as torres da igreja mas dá pra ver no caminho pra Concórdia e Santa Catarina, dá pra ver depois eu vou lá, nas torres da igreja seria o próximo vídeo depois desse do porto né, ó torre da igreja, Concórdia, enfim aqui tem umas curvinhas bravas esse lugar é muito lindo, galera vocês não tem noção da beleza desse lugar quem mora em Chapecó, região aí, cara corre pra cá, porque o lugar é top daqui onde eu tô, dá pra ver as torres da igreja mas na minha câmera não vai dar pra vocês ver as torres e olha só isso, a sensação de liberdade de fazer um rolê desse, cara é muito maneiro, é muito maneiro ah, eu curto demais isso aqui é muito top tomara que a minha câmera não desligue que tava acabando a bateria dela viu, olha essa imagem, galera olha essa imagem olha só isso que coisa mais linda, cara e o tempo tá meio nublado hoje tomara que não chova, galera ó, e depois que eu vou aqui eu vou nas torres da igreja eu vou aí naquele lugar lá no topo lá em cima nossa, vai ser muito massa vou mostrar pra vocês casa abandonada, lenda é, eu me divirto eu rolei assim, galera é, tem gente que diz eu gosto de andar em grupo eu só ando em grupo não sei o que lá, cara olha aí, Residencial Parque do Sol isso é muito bonito continuando o assunto que eu tava, né tem gente que diz ah, eu gosto de andar em grupo andar sozinho não tem graça cara, tem sim a sensação de liberdade é a única, exclusiva, né é muito bom é muito bom a sensação de liberdade fazia tempinho que eu não fazia uma viagem pra cá eu amo essa cidade demais, cara ó, e aqui onde eu tô indo já vou descer reto lá no porto vocês viram que não tem segredo saiu lá das máquinas que construíram a usina entra à esquerda daí depois entra à direita e vai sair aqui não vou dizer que é a primeira direita porque eu acho que é a segunda rua direita no posto de gasolina lá na esquina lá vocês pegam e descem à direita e já saem aqui, ó nessa beleza aqui, galera isso aqui é muito lindo, galera é muito lindo vocês não tem noção eu vou descer aqui e vocês dão uma espiada olha só que lugar bonito, cara parece que a água tá mais alta o avião vai pra cá a vez vinha aqui a água era mais lá pra baixo caí com MT e tudo no rio acho que eu encostava um cantinho aqui aqui assim acho que ela vai parar ótimo olha aí, ó esse lugar é muito bonito nossa MT tá muito bonito também deixa eu tirar a chave dela aqui ó aqui, ó aqui tem os lugares das pessoas tipo os trapiches, né as pessoas encostam tipo as lanchas e tal né daí aço alguma coisa faz alguma coisa aí é muito massa nossa quem diria eu fazendo um rolê desse aqui com a MT, cara olha só tá muito bonito essa moto enfim, vamos lá vamos descer ali ó que top muito show, né tá ruim de descer ali por causa que eu vou acabar molhando os pés ó, vocês já viram um pouco como que é o porto de Itá vamos até ali ver vou acabar uma espiada se a água tá gelada vou fazer um pequeno corte e eu já voltei com vocês bom galera vamos descer ali vamos ver como que tá essa água deve tá muito gelada nossa eu nem quero imaginar o jeito que tá gelada essa água e ainda bem veio que veio o sol aí pra abençoar esse rolê porque meu se chovesse tchau, né galera olha isso, ó e tá virado em onda hoje quer ver eu ir molhar as mãos e molhar até os pés vamos ver tá geladinha a água cara olha só que lindo parece onda olha só que bonito esse lugar cara ó, curto demais fazer uns rolês assim tipo é muito top muito top ainda mais agora que tá mais vazio aí também é mais de boa olha, agora eu vou fazer o seguinte eu vou fazer um outro vídeo onde eu vou mostrar as torres da igreja então eu vou subir por aqui essa estrada e vou lá nas torres com a moto vou filmar pra vocês tipo o trajeto vou mostrar como que é as torres lá e tal mas é muito bacana é muito legal lembrando que aqui tem os passeios de lanche também, não sei se ele faz enfim até os passeios de lancha tem inclusive o amigo meu que faz os passeios aí é muito show é muito top então é isso aí espero que você tenha gostado se inscreve no canal deixa o like pra fortalecer e é isso aí fique com essa imagem da MT-03 novamente aqui no Porto de Itá galera olha só essa imagem tira um print aí me marca tira um print e me marca nossa que louco hein olha só esse lugar é muito bonito então é isso aí vou parar de enrolação valeu e até o próximo vídeo tira um print e me marca 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 tira um print e me marca